Uma das dúvidas mais comuns de muitos alunos é normalmente saber como fazer um cálculo de percentual. Bom, esse tipo de cálculo é bastante simples. No caso aqui, eu tenho custos, uma planilha que tem alguns custos, e eu quero saber o percentual que cada um desses custos representam sobre o total. Basta fazer igual o valor menor, dividido pela soma de todos os custos, que eu já fiz a função soma aqui. Vou travar com F4, colocou os cifrões. E claro, se não tiver formatado como percentual, basta vir aqui, percentual, é sempre uma boa prática abrir casas decimais. Dar um duplo clique, pode ver que a soma aqui embaixo já retorna 100%. Outra maneira interessante é com tabela dinâmica. Veja que aqui eu tenho uma base relativamente, não é tão grande assim, eu tenho mesa, região, vendedor, a quantidade e o total. Vou fazer o total aqui por região. Inserir, tabela dinâmica, vai criar uma nova planilha, chamada planilha 4. Eu vou marcar a região. E vou, nesse caso eu vou fazer por vendedor, fica mais interessante. Por vendedor, vou colocar aqui o campo quantidade. Eu vou arrastar o campo quantidade novamente. Esse aqui eu quero mostrar como percentual. Então eu cliquei com o botão direito, opção mostrar valores como percentual do total. Veja como é simples fazer isso também com tabela dinâmica. E se você estiver quebrando a cabeça aí com uma fórmula, com uma planilha, lembramos da plataforma Clique Excel. Uma plataforma com especialistas em Excel ou em VBA e em breve também especialistas em Power BI, especialistas online que vão te dar ajuda. Se você não é cadastrado, basta clicar nesse botão, se cadastrar e depois vir aqui e entrar como cliente. Você vai entrar com as suas credenciais, login e senha. Você já consegue chamar um especialista agora ou agendar um atendimento para um dia e horário que sejam mais convenientes.